Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Enfim, estou cumprindo aqui a minha promessa de trazer a resenha comparativa dos olhos que eu tenho da marca Keraziz, que é uma marca que, assim, gente, eu amo. Eu sei que muita gente ama aqui também a Keraziz, né? Então, vamos lá começar. Então, eu tenho aqui três olhos, o rosinha claro, o rosinha mais escuro, meio vermelho, vinho, e tenho o amarelinho. Então, vamos lá começar por esse aqui, né, os rosinhas. Por que que tem dois olhos assim, né? Pra quê? Então, eu vou começar por esse aqui. Esse aqui, o nome dele é o Keramide Ampoule Extreme Damage Clinic Serum. E esse aqui também. A única coisa diferente é que esse aqui tem o nome Rich, né? Então, Rich. Então, vamos ver qual é a diferença. Ambos os produtos são indicados para cabelos muito danificados, cabelos ressecados, né? E esse aqui, no caso, ele protege o cabelo de até 230 graus. É, assim, com um blend muito bom aí de silicones, inclusive o fenil trimetocone, que é um silicone que ajuda a aguentar maiores temperaturas. E aí, na sequência, ele vem com queratina e vem com ceramida também. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A textura dele, ele vem com essa tampinha aqui, chique. Todos eles vêm em umas embalagens, assim, muito bonitinhas, sabe? Bem chiques, que inclusive tem até suporte. Achei chique mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura dele. Esse aqui, dos três, ele é o mais fluido, justamente pela presença do fenil trimetocone. Então, ele é um produto, ele tem um cheiro assim que eu não gosto muito, não, viu? Não vou mentir. É um cheiro cítrico floral, um cheiro assim que eu não gostei muito, não. Mas, gente, ele traz um brilho pro cabelo. Eu vou passar aqui nessa parte aqui do meu cabelo. Ele traz um brilho imediato pro cabelo. Então, assim, ele é aquele produto finalizador. Finalizador de tudo, sabe? Depois que você usou seu shampoo, tratamento. Sua máscara é tratamento. Então, ele é aquele produto que ajuda a proteger o cabelo, sabe? Então, ele vem com esse combinado de ceramidas e queratina, mas não deixa o cabelo enrijecido. Não deixa o cabelo fuar. Não dá aquele efeito rebote de queratina, não. Ele é um produto, assim, muito bom. Mas, assim, é um finalizador. Então, você pode usar ele também como produto pra escovar o seu cabelo. Mas, esse outro aqui, esse que é o Rich, né? Esse aqui, ele tem uma composição bem magica. Então, assim, esse aqui, ele é proporcional à tecnologia da máscara Keramide Ampolo. Então, ele não vem dizendo que aguenta 230 graus, né? Mas, ele é um óleo de tratamento, tá? Diferente desse aqui, que é um óleo mais para escovar, pra você usar ele como finalizador mesmo. Esse aqui, você pode colocar na máscara, você pode fazer uma meditação do seu cabelo de repente, né? Por quê? Porque ele vem aqui na composição muito rico. Ele vem aqui com cinco óleos. É um blend de cinco óleos, né? Que é, basicamente, essa tecnologia aqui, né? Ampolo, né? Que todas as máscaras Ampolo, ela vem com essa tecnologia, né? De cinco óleos, das proteínas, né? Então, ela vem aqui com cinco óleos altamente protetivos. Óleo de argânge, óleo de abacate, baobá e moringa. E, além disso, ele ainda vem também aqui com a presença da queratina e da ceramida, né? É a ceramida NP, que é uma ceramida muito, muito boa e patenteada. Então, gente, é um produto, assim, maravilhoso de tratamento mesmo. Já esse aqui, diferente do rosinha, ele é mais tratamentoso justamente pela presença aí dos olhos, né? Ele tem uma textura mais firmezinha do que o óleozinho rosa do rosa. E esse cheiro aqui já é um cheiro maravilhoso, gente. Ele tem um cheiro de palmolive. Aquele cheiro, nossa, de champuzinho, sabe? Muito bom. Muito bom. E, assim, ele é mais pesadão, sabe? Ele é mais pesadão. Então, assim, ele é um produto que traz, sim, brilho pro cabelo, aquele brilho imediato. Mas ele tem, assim, uma carga de olhos mais pesada. Então, por exemplo, se o teu cabelo é mais fino, dê preferência por usar esse aqui, né? Pra não pesar o seu cabelo. Mas seu cabelo é aquele cabelo fino, mas ele é descolorido, ele tá bem danificado, sabe? Tá ali nas últimas das últimas. Aí você dá preferência por esse aqui. Então, assim, são dois produtos que eu achei maravilhosos. Esse aqui mais fluido, esse aqui já mais grosso e mais tratamentoso. E, por fim, aqui tem um repair ampoule. Gente, é o melhor, gente. Eu amei esse produto, amei. Amei muito, muito. Nossa, o cheiro desse aqui, vermelhinho, é muito bom esse. Ai, meu Deus, que cheiro bom. Esse aqui, ele tem a mesma tecnologia da máscara repair ampoule, que, inclusive, é uma das minhas máscaras favoritas do momento, né? Eu amo muito essa máscara. Então, esse produto aqui, ele é simplesmente sensacional. E ele vem dizendo aqui na caixa que ele é um produto que tem 10 vezes mais queratina, né? Que ele é um ampoule de queratina. E ele tem um complexo aqui de 5 óleos e mais as proteínas, né? As proteínas hidrolisadas. E eu vou dizer aqui pra vocês, é o óleo de argã. Então, o óleo de argã, o óleo de jojoba, o óleo de abacate, o óleo de coco e o óleo de baobá, né? Então, esse blend aí, esses óleos. E, além disso, vem com colágeno, vem com elastina. Vem com a proteína da cevada, né? Proteína do trigo, proteína do leite, proteína do arroz. Então, assim, vem várias proteínas e vários óleos. Então, de todos, esse aqui, ele é o mais completo. Ele é o mais concorrido. Lá no site da Ela Usa, tá? Então, ele tem aquele cheiro, gente, da linha, que eu acho maravilhoso, né? Hum, eu acho esse cheiro aqui muito bom. Muito bom. Então, ele é assim, eu coloquei até uma quantidade grande, né? Porque o pump aqui veio muito. Nosso cheiro é muito bom, muito bom. Então, ele é assim, ó. Bem brilhosão. Ele traz um tratamento sensacional. Um tratamento surreal. Ele é um óleo, assim, mais pesado também, sabe? Então, se você tem um cabelo muito, muito, muito fininho, você talvez ache ele muito pesado. Mas, pra quem tem um cabelo, assim, mais afuasadinho, feito meu, vai amar esse produto. Então, assim, ele não vem especificando aqui que ele aguenta 230 graus, né? E tal. Até porque ele é um produto mais de tratamento. Então, ele é ótimo pra você usar com a máscara, pra você usar como finalizador, pra você misturar no seu creme para pentear, sabe? Então, ele não é um produto que vem dizendo que dá pra você escovar e fazer prancha, etc. Apesar do que eu acho que dá, porque ele tem bastante silicone, tá? Mas, de todos, o mais confiável mesmo pra fazer uso de fonte de calor é esse aqui, o rosinha. Então, assim, amo, amei todos os três. Todos os três, mas, realmente, esse aqui, o amarelinho, minha gente, ele é, assim, pau pra toda obra. Sabe o cabelo quando tá poroso? Sabe aquele cabelo que tá bem danificado? E, assim, o bom de todos os três é que são óleos que são transparentes, né? Eles não são pigmentados e tal. Então, dá pra usar aí em todos os tipos de cabelo. Então, eu espero que eu tenha, assim, elucidado aqui pra vocês as diferenças dos produtos, né? Aqui dos olhos da Kerazi. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. É muito importante aqui pra mim. Comenta aqui, né? Se você já usou algum ou alguns desse produto, que também vai ajudar muita gente aqui. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, se você tá muito bem-vindo. Já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.